O jogo foi no domingo, no ginásio Laranjão, em Laranjeiras do Sul. O primeiro gol saiu com quatro minutos de jogo. Veloso chutou de longe, direto, para o primeiro dos donos da casa. Ainda na primeira etapa, a equipe de Laranjeiras chegou ao segundo gol após essa cobrança de escanteio, finalizada por Daril. 2 a 0 o placar da primeira etapa. Na segunda, os donos da casa chegaram ao terceiro, após uma cobrança de falta, finalizada novamente por Daril. O Marreco conseguiu descontar, faltando nove minutos para o final, com Thiago em uma bomba de perna esquerda. Mas o Laranjeiras chegou ao quarto, no finalzinho, faltando 45 segundos, com Kevin. Final, o placar de 4 a 1 ao operário, classificado para a semifinal. E o Marreco se despediu da Copa Paraná.